Olá, hoje eu vou fazer um montão de campo, olha lá, já não pula por olho, olha lá. Já não pula por olho, já não pula por olho, vem aqui, vem aqui, olha. Nossa! Olha o super pulo, super pulo. Vai ser tarde, né, irmão? De bom. Olha o super pulo. Fala aqui com o pessoal, filho. Vem aqui. A gente tem uma bola própria. Faz aquela quando você está sentado e levanta dando um chute em cima. É legal. É legal. É legal. Olha o super pulo. Eu espero que ela me tenhaister. Para a última coisa Tchau, deixa o like, se inscreve no canal, pessoal E fui!